A Câmara de Setúbal e a associação envolvida na recepção de refugiados ucranianos foram hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária. Estão a ser investigados, alegados crimes de acesso indivíduo e desvio de dados. Perto das 10h30 da manhã, a Câmara Municipal de Setúbal divulgava nas redes sociais uma nota onde revelava que as instalações da linha municipal de apoio a refugiados da Câmara de Setúbal estavam a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária. Que se situam no mercado do livramento. No entanto, estes não foram os únicos locais onde os inspectores da PJ estiveram a recolher indícios. Também as instalações da própria Câmara Municipal de Setúbal, bem como a Associação dos Imigrantes de Leste, Edinstvo, foram escrutinados pela PJ. O caso surgiu em meados de abril, quando alguns dos vereadores da autarquia perceberam que os cidadãos recém-chegados da Ucrânia estavam a ser acolhidos por um casal russo. A falta de sensibilidade originou algum desconforto e gerou uma abordagem mais direta com os ucranianos. Terá sido nessa altura que alguns dos refugiados desabafaram que os documentos pessoais tinham sido fotocopiados e que tinham sido questionados sobre familiares deixados na Ucrânia. Yulia Koshina, técnica da autarquia, fazia a ponte entre o gabinete e os refugiados e acabou por ser suspensa do cargo. Yulia e o marido terão ligações ao Kremlin e poderão ter enviado esses dados recolhidos para a Rússia. Ora, são essas suspeitas que estão a ser investigadas pelo Ministério Público de Setúbal e que deram origem à operação policial da PJ nesta terça-feira. Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que em causa está a utilização de dados de forma incompatível com a finalidade de recolha, acesso indivíduo e desvio de dados previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais. Durante as buscas nos três locais, os inspectores apreenderam vários documentos que serão ainda analisados, bem como vários computadores foram alvo de perícias.